Anos de vida pública, e eu quero iniciar minha fala dizendo a vocês que todos nós, ao longo dos quatro últimos anos, quando ligamos a televisão, de manhã, de tarde e à noite, só se ouve falar em corrupção. Operação Lava Jato. Eu estou há 12 anos na Câmara. Meus colegas, infelizmente, parlamentares, deputados, senadores, empresários presos, e o meu orgulho, Jorge Baruto, de estar aqui ao seu lado e dizer que eu tenho 18 anos de vida pública, criaram, inclusive, um aplicativo, um aplicativo que você tira a foto do deputado, e ao tirar a foto do deputado, ele vai buscar a vida pregressa do parlamentar, e lá vai identificar se ele tem condenação, se ele tem ação penal, se ele tem inquérito. Pois bem, eu vim aqui dizer a vocês e a todos que podem tirar a foto do deputado Cléder Verde, que vocês vão ver que é 18 anos de vida pública, fechando a vida sem o perfeito, sem o inquérito, sem ação penal. Vivemos a maior crise ética e moral deste país, e todos nós nos indignamos. E eu, como cidadão, quero dizer a vocês que, enquanto parlamentar, antes de tudo isso, eu tenho uma família. A exemplo do Maru, que tem a sua esposa, eu tenho a minha esposa e meus filhos. O meu filho chama-se Cléder Verde Filho. Imagine, se eu for processado, condenado e preso, o resultado certamente vai chegar aos meus filhos, à minha esposa, aos meus amigos, e aos mais de 105 mil eleitores que confiaram em mim e me conduziram para a Câmara Federal. Portanto, responsabilidade.